Música 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 Precisa da chuva Meu coração Tenho sede de ti Rei meu E Deus meu Cante com a mão, diga assim Assim como a costa Eu sei a dor Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tenho sede de ti Rei meu E Deus meu Faz jovem Faz jovem Faz jovem Nem como a chuva Neste lugar Vem com Deus Senhor Vem com Vem com Vem com Vem com Vem com Vem com Digo meu O meu coração Vem com O meu coração Faz jovem Faz chover O pedido é comigo, nós aprendemos, vamos juntos, vamos Faz chover Pode ser melhor, mais uma vez, vamos, mais uma vez Faz chover Ah, fico uma corda, lancei a corada Como o tempo é seca, precisa da chuva Meu coração, eu sei que contigo Se você acredita nessa palavra, agora vamos descer lá E agora, agora, como é que você puder? Solte a nossa menina, contigo, vai chover Vai chover Senhor Jesus Perdoa a chuva, neste lugar Perdoa o meu filho, Senhor Jesus Perdoa a chuva, neste lugar Sai, chupem Sai, chupem Sai, chupem Desce com a lei, pois sai, estou Com as águas do rio, até subirei Como na mão curar a dor Eu abro mão de tudo o que sou Só pra seguir, te amei, Senhor Eu abro mão de tudo o que sou Só pra te adorar, Senhor Senhor, quebra meu ovo Eu quero descer Diga comigo Me mergulhar das águas do meu amor Diga comigo, fica pra você Me curtir, me amar Eu quero sempre Como na mão Pode ser melhor, levanta suas morações aqui, Senhor Sem dor Quebra meu ovo Quebra meu ovo Eu quero descer Muito obrigado Me mergulhar das águas do meu amor Me purificar Eu quero ser Como na mão Então me tenta pedir Eu quero ser 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 Amém. 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 Amém.